Música Ambiente com boa música é afinado com pessoas felizes. Aqui são muitas. Bandas de 60 municípios do interior do Ceará que ganharam o reconhecimento do governo do estado pelo papel educacional com os instrumentos. Música São as tradicionais e queridas bandas municipais que simbolizam a história das cidades e receberam um presente e tanto para continuar a missão de tocar a cultura. Mais de 2 mil instrumentos musicais do projeto Toda Banda de Música é uma Escola. Além de a gente descobrir, estimular talentos e descobrir talentos dos municípios cearenses, a música ajuda na formação, no aprendizado, no rendimento escolar. Então, a ideia é que nós lançamos o edital, 60 municípios foram contemplados, um investimento de mais de aproximadamente 5 milhões e meio de reais, onde cada município hoje recebe 46 itens, são instrumentos musicais e equipamentos para a formação da banda de música. Aqui, professores e alunos ensinam que a arte é o mais afinado instrumento para educar. O projeto beneficia centenas de crianças e adolescentes da capital interior do Ceará através das aulas de instrumentos clássicos e arte. Contam com o apoio do programa Mais Infância, idealizado pela primeira-dama, Onélia Santana. Foi uma forma de dar oportunidade a essas crianças e adolescentes que precisam dessa atividade cultural, fomentar a cultura no município, no interior do estado. O projeto, criado em 2018, recebe o incentivo da Secretaria de Cultura do Estado, através do lançamento de editais. Esse edital foi construído desde o comecinho com a rede dos regentes das bandas municipais aqui do nosso estado. São maestros que pensaram conosco, o governador Onélia, o objetivo, os critérios. E a gente está aqui dando um passo muito importante, como o governador falou, para reunir cultura e educação. Legenda Adriana Zanotto